Fala, turizada medonha! Crítica gratuita no ar, mais uma vez, Marcos. Estou aqui para falar de mais um filme mega incrível que fui conferir numa cabine de imprensa, dessa vez em parceria com a Daimon Filmes. Os Estranhos 2, Caçada Noturna. Pode soar um pouco estranho esse 2, depois de Os Estranhos, porque ele dá uma ideia de continuidade que não necessariamente acontece. O original, Os Estranhos 102, ele é um filme original de 2008, acompanhamos lá um casal que deu o azar de encontrar pessoas psicóticas que matam pelo belo prazer de matar. Aqui a gente acompanha um casal que tem um casal de filhos que vai viajar e entrarem em mais detalhes, depois que pedir encarecidamente e muito educadamente que, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com todo mundo e depois siga as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e até lá no LinkedIn. Beleza? Vamos lá então. Seguindo a sinopse. Acompanhamos aqui o casal, que tem dois filhos, que vai fazer uma viagem mega bacana. Chega a primeira noite, eles param um camping de trailers que um parente deles tem. Eles olham as regras do que eles têm que fazer, escolhem um trailer, ficam lá. Meio que do nada, bate na porta, uma mulher perguntando uma tal de Samara, Tamara, sei lá qual nome que ela pergunta. E aí a desgraceira começa. É um filme que mescla dois subgêneros que eu particularmente gosto muito, dois subgêneros do terror, que é o Home Invasion, ou filmes de invasão, com o Slasher. Uma combinação aí de vamos botar um Jason querendo invadir a casa de alguém. Aqui, o filme não tenta inovar em absolutamente nada. Então, assim, pra quem é old school, pra quem gosta desse tipo de terror, mais tranquilo, mais de boa, sem muita surpresa, sem muito esmero técnico e tal, pode achar aqui uma belíssima diversão. Pra quem espera algo lá, como esse chamado pós-terror ali, que vai ter o Korra, um lugar silencioso, a bruxa, coisa e tal, pode ser que fique meio decepcionado. Por quê? As interpretações aqui, eu não vou dizer que são ruins, mas elas também não são boas. Elas ficam ali no mais ou menos, sabe? Uma coisa meio morna, assim. A tentativa de algum esmero técnico é totalmente esquecida. não dá pra também deixar de citar duas boas cenas, que já são lá, a próxima, bem lá pro final. São duas cenas muito interessantes. Gostei muito da, digamos, crueza com que elas foram feitas. A sonoplastia tá escrota, dá um certo medo, assim, do que tá acontecendo ali, mas não passa muito disso, não. Eu acho que o final do filme ele chega em três momentos, assim, que ele poderia acabar e acabaria muito bem. E não, aí acontece mais alguma coisa. Aí vai acabar agora. Não, vai acontecer mais alguma coisa. Vai acabar agora. Aí tu fica, puta merda, tá? Já sei, não vai acabar agora. E aí ele resolve acabar. Então, assim, pra quem é fã de terror, não é a pior das opções, mas também tá longe de ser a melhor. Pra quem não conhece terror, tem que tá ligado que como o do bom filme de slasher, tem um pouco de sangue aqui, uma escrotidão visual ali, não chega a ser um gore, não vai ser uma coisa tão pesada, mas eles não aliviam, não. Eu acho que a parte mais tensa do filme mesmo é a questão mais, aqui, ó, psicológica. Ele vai mexer com isso, a frieza, a desumanidade, mas não é nada muito profundo, não. É um filme pra quem não tá muito afim de assistir o que tá lá em cartaz, quer tomar um susto, comer uma pipoquinha, levar a namorada, não tá afim de olhar pra tela, vai ficar ali, ó, acionando umas bitoquinhas, pode ser uma boa opção. Mais do que isso, acho que... Feito? Feito! Então, gurizada, medonha, muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e... Fui!